Quer saber sobre filmes impactantes da atualidade e mais? Quer ouvir críticas objetivas e nada superficiais sobre esses filmes? Então assista ao Cine Análise. Filmes e críticas com conteúdo. Um programa em que você vai achar reflexão e não mera descrição dos filmes que nos interessam. Portanto, vejam. A análise crítica e objetiva é no Cine Análise, no canal Cernida Arte, no Instagram e YouTube. Cernida Arte. A arte em primeiro plano.